O servente de pedreiro estava cavando este buraco da obra para construir um muro de arrimo, quando sentiu muita terra cair em cima dele. Na hora lá eu não vi nada. Na hora que eu vi eu já estava soterrado já, preso na terra, totalmente tampado. Não via nada, tudo escuro. Aí a única coisa que eu consegui foi levar a mão aqui assim no meu rosto, tirar a terra que tinha aqui perto do meu rosto, da minha boca, e retirar a terra, foi onde que eu consegui gritar os outros meninos que trabalhavam lá comigo. Aí eles vieram e eles começaram a cavar com as inchadas, com os treinados para tirar a terra de cima de mim. Começou a faltar ar. O sentimento era de angústia. A gente pensa que vai morrer, entendeu? Todo pensamento da gente aqui não acontecer de a gente morrer, né? Porque do jeito que estava lá, o ar já estava acabando. O corpo de bombeiros prosseguiu com o resgate, que durou cerca de cinco horas. No lugar em que a terra cedeu, o poste de energia que estava próximo também caiu. O Gil trabalhava na obra há três semanas e fazia de tudo um pouco. A casa está sendo construída em um lote bem grande aqui do Jardim Balneário Meia Ponte. E há risco de novo desabamento. Alguns pontos na calçada provam isso. A Defesa Civil já fez um levantamento e na Prefeitura não tem nenhuma autorização para que a casa sequer começasse a ser levantada. No CREA também não tem cadastro da construção, ou seja, nenhum engenheiro acompanhava os cinco pedreiros que estavam trabalhando aqui. O dono da obra e o responsável não foram identificados. A gente está procurando identificar o responsável da obra, o proprietário do imóvel, onde a gente vai fazer um termo de notificação para ele apresentar toda a documentação, licençamento, projeto técnico dessa casa. E também vai ser interditada e só será desinterditada após a apresentação da anotação de responsabilidade de tecla com o engenheiro assinando ela e falando quais as mitigações dessa obra que ele vai fazer para não vir causar novo desmoronamento aqui. Vizinhos disseram que a obra começou há cerca de quatro meses e agora está interditada pela Defesa Civil. O licenciamento tirado na Prefeitura é para tentar evitar acidentes assim, já que exige que tenha um profissional capacitado à frente do projeto. Diante dessa liberação da Prefeitura, ele coloca uma placa identificando essa obra e mostrando que tem um responsável por ela e aí ela está legalizada. Então, esse profissional que vai dar toda a diretriz dessa obra, o acompanhamento dela e orientar todos os trabalhadores como proceder, principalmente nesse caso aqui de escavamento, para fazer um muro de arrimo. Eu acredito que se tivesse um profissional acompanhando isso aqui, teria uma proteção maior e não haveria esse desastre como foi ontem. Quanto ao servente de pedreiro, ele quebrou a escápula e deve ficar pelo menos 20 dias com o braço imobilizado. O foco agora é se recuperar. Eu espero melhorar e voltar a trabalhar, né? Voltar a trabalhar. Esse é só mais um capítulo na sua história? Só mais um capítulo.